Música Fala pessoal, hora do rango, Caruaru Olha só pessoal, eu tinha que registrar isso aqui porque se eu falasse ninguém ia acreditar Aí onde eu vou almoçar, churrascaria do lambu Olha lá a fumaça lá Lambu assado meu irmão É lambu assado Show? Tem que registrar isso aqui pessoal Vou comer o lambu só no Nordeste hein Muito carioca aí, muito amigo aí escrito aí vai perguntar o que é lambu Lambu é um pássaro meu amigo Tá, tem paria não, isso é muito bom Valeu pessoal Para comer que a barriga tá pedindo hein Fala pessoal Olha o radar de 40 aqui ó Caruaru pessoal Caruaru Graças a Deus Acabei de almoçar ali agora há pouco Uma carrinha de sol Um pedacinho de lambu escondido É isso aí galera Caruaru Próxima cidade é Toritama É a cidade do Dins Onde tem as fábricas ali pessoal Toritama e Aquela outra cidade grandona lá do lado lá Já esqueço o nome dela Santa Cruz do Capibaribe Uma coisa assim O negócio lá é forte tá Cada fábrica lá Às vezes a gente compra uma calça jeans aí Uma roupa jeans Em Rio São Paulo Um preço absurdo Entendeu A etiqueta lá da moda Tal Mas é fabricado aqui pessoal Aqui que é o polo Entendeu A fonte é tudo aqui É isso aí galera Registrando aqui Caruaru pra vocês A terra do forró Daqui a 110 120 A Campina Grande Não precisa muita pressa agora Estamos chegando Graças a Deus Ali Campina Grande Ali pessoal Vamos descer a A 230 Entendeu Ali próximo ali De Cajá Né Caldas Brandão ali Tal Boqueirão É isso aí Então fica aqui o registro Aqui pessoal Tá Tem muito radazinho Por aqui Muita loja fechada Pessoal Muito Ó só Caramba É feriado aqui Que isso rapaz Vamos dar uma pegada aqui É a pista aqui Ela vai até Toritama Tá Se eu não tô enganado Aqui são 30 e 32 quilômetros De pista duplicada Quase já na divisa ali com a Paraíba Graças a Deus É isso aí pessoal Um abraço aí Continua E aí pessoal Graças a Deus Olha aí quem tá aqui na frente Aqui ó Cheguei na Paraíba Graças a Deus Meus amigos Eu aqui ó Divisa de Estado Estou a praticamente 95 km 100 quilômetros 100 quilômetros aqui Da minha cidade É isso aí pessoal Eu vou registrar aqui Esse momento Vou bater uma foto Depois de 12.600 km rodado Né Ainda restam 100 aqui Pra chegar na minha Na minha cidade Mas É É uma alegria Muito grande Tá pessoal Tá aqui Graças a Deus E poder registrar Esse momento aqui Tá Louvado seja É isso aí pessoal Vou bater umas fotos aqui Quando eu chegar na minha cidade Eu vou Se que eu estiver chegando Eu vou iniciar uma gravação E eu vou parar em frente A igreja matriz Ok O padroeiro Santo Antônio Que é da minha cidadezinha Então A minha chegada Vai ser registrada Em frente à igreja É isso aí pessoal Um abraço Até mais hein E aí pessoal Campina Grande Chegamos em Campina A rainha da Borborema Pessoal A minha cidadezinha Ela fica pra ali ó Daqui a uns 50 minutinhos Andando devagar 40 minutos Campina Grande João Pessoa 136 Olha o shopping aí ó É o shopping center É isso aí meus amigos Graças a Deus Graças a Deus A viagem Tudo na paz Meu Senhor Campina Grande Pessoal Eu pensei que ia pegar muita chuva Tá Eu saí de Caruaru Olha como tá o tempo Quem vê aí no vídeo Até pode pensar Que tá Tá escurecendo Mas são apenas 15 horas e 20 minutos 3 e 20 da tarde Aí ó Quando tá sol Tá rachando Mas também Olha como tá o tempo E o Calanga agradece né O calor Não tem Temperatura agradável É show papai Caraca Tem um cidadão Lá na frente Segurando o trânsito Aqui ó É brincadeira Não Ele tá num coça Ali pessoal Ali o aeroporto Fica mais ou menos Aqui Nessa altura Aqui Pra quem não Não conhece Campina Grande Vos apresento É uma cidade limpa Bonita Pra caramba Meu salve aí Pra todo mundo Que é de Campina Grande De queimadas Das áreas aqui Vizinhas Pessoal Aqui em Campina Grande Tem um Tem um restaurante Pra mim Pra mim Não tem igual É o famoso Barro do Cuscuz Aí É paulada Viu Carne de sol Na nata Dá até pra 3 R$ 60 R$ 60 Não tô fazendo comercial Não Nem conheço O dono Mas quem Vem Campina Grande Vale a pena Conhecer Tá pessoal É um lugar O ambiente É Sinceramente É lindo Se esses caras aí Abre lá em São Paulo O Rio de Janeiro Nossa Senhora Pessoal Lá na frente Tem o Tem o giradouro Que eles falam aqui Que é uma rotatória É A direita É BR-230 Que dá acesso A capital Capital da Paraíba É João Pessoa Minha linda João Pessoa É isso aí Atacadão É isso aí pessoal Um abraço aí Chegando na minha cidadezinha Como eu falei Vou chamar aqui na gravação Um abraço aí Aqui é o Espacio Pessoal Lembrei Aqui ó A minha direita Ali é o Espacio Uma das maiores Casas de show do Brasil Se não fosse a pandemia Ah Meu amigo Nem te conto Se não fosse a pandemia Tava uma coisa de louco Isso aqui ó Tudo aqui Tava tudo enfeitado Isso aqui ó Campina Grande Tava em festa Pessoal Aqui é a rotatória Como eu falei A direita Capital É Rodoviária e centro Alagoa É logo ali Alagoa Tá Quem vem Olha aí As bandeirinhas Tá vendo pessoal Nem vai ter São João Mas olha aí Como tá aqui bonito Olha lá Tudo ornamentado Com bandeira Coisa linda Meus amigos Aqui eu entrei Na 230 O início dela O início da BR Ela Tem uma extensão Até a capital De 120 km Ok Até João Pessoa São 120 km Que Deus quiser Que Deus quiser Semana que vem Quero ir lá Dar um passeio lá Se Deus quiser Ô Minha João Pessoa Aqui tem uns Dois radazinhos Aqui ingratos Tá De 50 Já tem um ali ó Deixa eu vir pra cá Aí pessoal Vocês sabem Que a BR 230 Ela começa Ela começa lá Em Cabedelo Onde eu vou registrar Se Deus quiser Eu vou registrar lá É A semana que vem Olha o outro lado aqui É Ela começa lá E vai até Aquele mundão Lá no norte É muito chão Mas é isso aí É Semana que vem Pessoal Eu tô Eu tenho que ir No Marco Zero Da BR 230 E Depois também Tenho que ir No Marco Zero Da BR 101 Que fica lá em Toros Né No Rio Grande do Norte Então O objetivo também Mais da expedição É pra ir Nesses dois lugares E vai dar Vai dar tudo certo Ok Um abraço aí Pessoal Cheguei pessoal Na minha cidade Graças a Deus Depois de 2.600 Km rodado Essa É a minha cidade Obrigado Senhor Obrigado Só tenho que agradecer Meu Deus Gratidão Gratidão Olá pessoal Olá minha A igreja Amatriz Obrigado 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 Caramba Não vou parar A gravação Pessoal Não vou parar A gravação Choveu Choveu aqui Graças a Deus Eita Aqui pessoal Aqui é o centro Da minha cidadezinha Tá vendo Olha como ela é chique Não é bonita Minha cidadezinha Não é Graças a Deus Então vamos agradecer Agora pessoal Como eu falei Nossa Tá o maior esquisito Meu Deus Aqui Temos que saber A hora de agradecer Ao pai Aqui é a matriz Pessoal Tá A igreja De Santo Antônio Aqui é a pracinha A praça da matriz Cheguei Graças a Deus Tô até sem voz Pessoal Caramba Também água de coco Ali é a imagem De Santo Antônio Aqui eu finalizo Aqui Esse vídeo Agradecendo primeiramente A Deus Que me abençoou Que me proporcionou Esse momento E os amigos Que torceram Por mim Deram a maior força Entendeu E graças a Deus É tudo certo Um amigo meu Já passando É isso aí pessoal Um abraço Depois vou fazer Uma geral De quanto eu gastei De consumo De tudo Um abraço Fica na paz Fica na paz Tchau 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 Tchau